Hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito importante, que é cuidado com a casa. Ontem eu fiz uma postagem, deu lavando banheiro, lavando roupa, fazendo almoço, ou seja, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu sempre tive uma pessoa para me ajudar aqui em casa, mas nessa quarentena eu não estou tendo. Na verdade, a gente está dividindo um pouco as tarefas aqui, a família toda, mas nós mulheres somos muito abençoadas por Deus, porque realmente nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Somos muito abençoadas, muito fortes, muito guerreiras, mas a gente sabe que muitas vezes não é fácil, a gente se sente às vezes cansada, esgotada, a gente quer dar conta das coisas, de tudo, e a verdade é que nem sempre a gente dá conta de tudo, ou na maioria das vezes a gente não dá conta de tudo. E como eu disse, eu sempre tive uma pessoa para me ajudar em casa, mas nessa quarentena eu estou realmente lidando com as coisas e eu estou aprendendo também a lidar com tudo. Mas eu recebi algumas mensagens de várias mulheres dizendo como que eu fazia para lidar com tudo. Na verdade, estou aprendendo assim como eu disse, porque algumas disseram o seguinte, que elas eram muito perfeccionistas e que por isso elas se cobravam muito, queriam perfeição na limpeza da casa. Então, aí vai o meu conselho para vocês, não exija perfeição demais de você mesma. E uma disse até, inclusive, que ela estava começando até a entrar em depressão. Então, aí vai o meu conselho. Os nossos relacionamentos são mais importantes do que muitas vezes a casa está do jeito que a gente gostaria, na limpeza. Então, cobre-se menos, não exija perfeição de você. Cuide da sua aparência, mesmo você ficando em casa, trabalhando muito assim como eu estou fazendo também, trabalhando muito em casa. A gente, nesse momento de quarentena, a gente está tendo que reaprender muitas coisas. E o mais importante é a gente estar bem com a gente mesmo, com as pessoas, com o Senhor. A gente tem que cuidar do nosso coração. Então, não exija demais de você, ah, essa limpeza aqui tem que ficar do jeito que eu quero, porque se não ficar, ai, eu vou ficar muito nervosa. Não, relaxa. Fica calma, acalme o seu coração no Senhor. Muitas vezes a gente exige tanta perfeição de nós mesmos e a gente acaba ficando mal, não é verdade? Com o coração triste. E a gente precisa vigiar nessa quarentena. Que o Senhor te ajude, mulher. Que o Senhor te dê forças, te dê sabedoria. Vamos cuidar da nossa casa, continuar cuidando com amor, com alegria, mas também cuidando da gente. Passando batonzinho, colocando, passando, como é que fala um pozinho, igual eu passei aqui hoje, esse lacinho. Porque para a gente cuidar das coisas da casa, a gente tem que estar bem com a gente mesma. Então, eu desejo para vocês um dia abençoado por Deus, que o Senhor nos renove como mulheres, como ser humano, o nosso coração, as nossas emoções e a nossa força. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Vamos lá.